Olá, profs! Eu sou a professora Magda e você está no meu canal Alfabetização Divertida. Hoje no vídeo trago para vocês 10 dinâmicas lúdicas e divertidas para o Dia das Mães. Caso você queira mais 10 dinâmicas, ficando com 20 dinâmicas, clique então no link da minha loja, salinha ativa na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Vamos para o vídeo! Tchau! 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 Tchau!